Nome social, você já ouviu falar? É aquele pelo qual transexuais e travestis preferem ser chamados. Desde 2014, o MEC permite que os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio usem o nome social. E o número de pessoas que fizeram essa escolha aumentou 46% na edição do Enem deste ano. Aos 18 anos, Gabriela passa o dia estudando. Ela vai fazer a próxima edição do Enem em busca do diploma do Ensino Médio. Há dois anos, parou de frequentar a escola por causa do preconceito contra sua identidade de gênero. Sempre jogava bolinha de papel, pedaço de giz, tem aquele spray de água também. Aí ia lá na editoria e elas mandavam ignorar. Elas falavam, por que você vem assim? Aí elas não faziam nada. No Enem, Gabriela se inscreveu com o nome social, aquele pelo qual a pessoa se identifica. Como ela gosta de ser chamada, de acordo com a sua identidade de gênero. É muito mais confortável, muito mais gratificante. É um sentimento de... você fica mais animada, sabe? Para poder fazer o concurso, fazer o Enem com o seu nome social. Além da Gabriela, outras 407 pessoas vão usar o nome social na próxima edição do Enem. Um aumento de 46% em relação à edição do ano passado. Desde 2014, o Enem autoriza o uso do nome social. Para ter direito, o travesti ou transexual deve fazer a inscrição no mesmo período que os demais candidatos. Encerrado o prazo de inscrições, o pedido de uso do nome social deve ser formalizado pela internet. É um grande avanço você ter hoje o nome social. Primeiro passo, que as travestis, homens, trans e mulheres, transexuais, ela pode se apresentar agora pelo seu nome. E a tendência agora é de você aumentar muito mais esses nomes e essa projeção de nomes que pode acontecer agora em todo esse caminho. Para Marcelo, a possibilidade de utilização do nome social abre espaço para a inclusão por meio da educação. Essa quebra de paradigma, o que acaba acontecendo? A tendência de você ter agora médicos, um homem trans sendo médico, uma travesti médica, uma mulher transexual, um engenheiro, advogado, advogada. Você vai gerar vários profissionais e saber que todos podemos estar inseridos.